Bom dia meus amigos Hoje quinta-feira Pós-carnaval 7 horas e 50 minutos Estamos na rodovia Mário Covas Já nublado Em Belém do Pará Estamos às proximidades do Hospital Galileu Hoje quinta-feira dia 23 de fevereiro Sejam todos Bem-vindos Ao nosso Humilde Canal Vamos dobrar a direita Para fugir do trânsito Estamos na passagem Sueli Que Interliga A Rodovia Mário Covas A Rodovia Transcoqueiro Porque estamos pegando esta rota Para fugir do trânsito da Mário Covas Porque nós vamos A Belém Na verdade já estamos no município de Belém Vamos para o centro de Belém Lá para o bairro do Uamar Bom dia Como foi Seu carnaval Comente Te crevas Colabore Vamos dobrar aqui a direita Medida Transcoqueiro Vamos dobrar A esquerda A gente dobrou o nosso Querido Peugeot Este aqui A esquerda É o canal Ariri Estamos no bairro da Jaderlândia Em Belém No Pará Tinha nublado Inverno Amazônico Chuva desde a tarde De noite De ontem Quarta-feira de cinza Já começa a cair uma chuva Fina Pequeno Chuvisco Previsão do tempo Para hoje Belém Chuva A qualquer momento Vamos dobrar A esquerda Saímos da rua Do canal Ariri Estamos passando Aqui a feira Do Jaderlândia Cadre Veio A esquerda Alcâne Cadre Vamos lá. Vamos lá, o nosso amigo do caminhão verde deixou o caminhão ocupando uma faixa da avinha. Marabéns. Estamos na rua Jarbas Passarim, no bairro da Jaderlândia. Estou nublado, tempo fechado, chuva fina, chuvisco. Marabéns. Vamos dobrar a direita. Nossa, amigo, conduzindo motocicletas sem capacete com uma criança no tanque da moto. Brincadeira. Brincadeira. Vamos no bairro do Castanheira. Bom dia. Hoje é pré-sexta 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 Vamos na rodovia BR-316, bairro do Castanheira. Por que Castanheira? Castanheira são árvores típicas da Amazônia, árvores de grande porte. E aqui ao lado direito, há alguns anos, existiu uma frondosa enorme castanheira que deu nome ao bairro. E ao shopping, shopping Castanheira. Acabamos de deixar para trás. Temos aqui o torneio do entroncamento. Aqui em cima é a faixa do BR-T. Nosso lado esquerdo superior. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos na Avenida Albinete Barruso. Como é o trânsito na sua cidade? Tchau. 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 Tchau.